Eita, essa daqui é mais uma composição minha Mais uma do Galvão, manda um alô todo especial Pra minha sobrinha Stephanie Souza Eu tive na beira de um rio, você estava linda Logo te desejei, logo me apaixonei Mas você não deu bola E mais você, brinco com a minha mente Mexi com o meu sentido, e no dia seguinte Eu te procurei, você me aceitou Eu tô pegando a nega top E top, 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 e top, e top, e top Gatinha, saíradinha, gostosinha, ela é top Eu tô pegando a nega top E top, top, e top, e top, e top, e top Gatinha, saíradinha, gostosinha, ela é top Eu tô pegando a nega top Bora meu parceiro Josimar Campos E quando eu te vi na beira de um rio, você estava linda Logo me apaixonei, logo te desejei Mas você não deu bola E mais você, brinco com a minha mente Mexi com o meu sentido, e no dia seguinte Eu te procurei, você me aceitou Eu tô pegando a nega top E top, top, e top, e top, e top, e top Olha a gatinha, saíradinha, gostosinha, ela é top Eu tô pegando a nega top Eu tô pegando a nega top E top, e top, e top, e top, e top, e top Olha a gatinha, saíradinha, gostosinha, ela é top Eu tô pegando a nega top Vai diga-se, mas tecla o cara é moral, papai Seja suente Ô solinho, desgraçado, assim que vem Na casa das meninas putaria Na sala, e na sala, e na sala E pego o danadinho e esfrego na cara, e na cara do papai Na casa das meninas putaria Na sala, e na sala, e na sala E pego o danadinho e esfrego na cara, e na cara do papai Primeiro eu fico doido e começo a tomar beck Agora tem um monte, tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, com a mulher por cima Olha o que eu sou muito, já me perguntava Primeiro eu fico doido e começo a tomar beck Agora tem um monte, tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, com a mulher por cima Ô solinho, desgraçado, assim que vem Na casa das meninas putaria Na sala, e na sala, e na sala E pego o danadinho e esfrego na cara, e na cara do papai Na casa das meninas putaria Na sala, e na sala, e na sala E pego o danadinho e esfrego na cara, e na cara do papai Eita, olha a pegada Manda a lozão pro parceiro Mário Põe o danadinho e esfrego na cara, e na cara do papai Primeiro eu fico doido e começo a tomar beck Agora tem um monte, tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, com a mulher por cima Ô solinho, desgraçado, assim que vem Na sala, e na sala, e na sala E pego o danadinho e esfrego na cara, e na cara do papai Na casa das meninas putaria E na sala, e na sala, e na sala E pego o danadinho e esfrego na cara, e na cara do papai Olha aqui, puxa negão, e puxa negão E pego ela de jeito e vai dançar no forro E ela pediu o negão E ela pediu o negão E ela pediu pra dançar e pra dançar com o leão Ela pediu pra balançar no som do forro Ela pediu para dançar no som do batido Ela pediu para curtir o som E ela pediu o negão E ela pediu o negão E ela pediu o negão Puxa negão Pega lá no canto e vai dançando o forro E ela pediu o negão Mas ela pediu o negão E ela pediu o negão E ela pediu pra dançar e pra dançar com o leão Ela pediu para curtir o som do forro E ela pediu pra dançar e dançar com o leão E ela pediu para curtir E ela pediu o negão Mas ela pediu, negão E ela pediu, negão Mas ela pediu, negão Valeu, meu parceiro, o Ed do Galvão Valeu, meu rei, tamo junto, hein Fale o chumbo e o Ed do Galvão, hein Sente a pegada, papai Eita Eita Essa música oferece a minha irmãzinha Guti Lênin Está alegre, não, não Vamos lá, balança Ei, malvinha Cheguei bem pra cá E nessa nossa dança que chegou para bailar E baile de ladinho, então quebra de ladinho Vem rebolando, vem Ei, malvinha Cheguei bem pra cá E nessa nossa dança que chegou para ficar E baile de ladinho, então quebra de ladinho Vem rebolando, vem E mexer E fazer você girar E na balada sacudir A galera vai curtir E mexer Dançar Fazer você girar E na balada sacudir A galera vai curtir Sente a pressão Sente a pressão E nessa nossa dança que chegou para ficar E baile de ladinho, então quebra de ladinho Vem rebolando, vem E mexer E mexer Dançar Fazer você girar E na balada sacudir A galera vai curtir E mexer Dançar Fazer você girar E na balada sacudir A galera vai curtir Olha a porrada de som Aumenta o paredão assim que vem Segura a pressão Tu é do galvão Show Eita Essa daqui é mais uma composição minha Manda a lozão pro meu parceirinho Me zague diretamente Vista a leg da bunda Curtir Tu não é assim Olha o suígado do papai E quando eu chego no forró e doidinho pra balançar Eu pego a novinha dançando sem parar Eu chego no forró e doidinho para mexer O hélito galvão Eu faço o suígado Quando eu chego no forró e doidinho pra balançar Eu pego a novinha dançando sem parar Eu chego no forró e doidinho para mexer O hélito galvão E faz o suígado Olha a pressão, 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 pressão E na frente do paredão Pressão, 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 pressão E ela desce e empina na frente do paredão E quando eu chego no forró e doodinho pra balançar Eu pego a novinha dançando sem parar Eu chego no forró e doodinho pra mexer O Hélio e o Galvão, eu faz um fuzuê Chego no forró e doodinho pra balançar Eu pego a novinha dançando sem parar Eu chego no forró e doodinho pra mexer E faz um fuzuê Pressão, 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 pressão E ela desce e empina na frente do paredão Pressão, olha, pressão, pressão E ela desce e empina na frente do paredão Mandar alusão todo especial pra minha parceira Diana Farta de Ana, hein? Gosta da sacanagem Farta de Ana Farta de Ana